ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Exército e Força Nacional fazem varredura na cadeia pública de Manaus. Armas e drogas são encontradas mais uma vez. Ministros da Defesa do Brasil e da Colômbia fecham acordo para combater o tráfico de drogas e outros crimes na fronteira. Você vai ver os estragos causados pela chuva em vários bairros de Manaus e no interior. Governador José Mello anuncia mais de um bilhão de investimentos na educação e também assume a Secretaria Estadual de Saúde. E nossos repórteres mostram um dos maiores festivais culturais do Amazonas, o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, boa noite. O Exército e a Força Nacional fizeram uma varredura hoje na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O local abriga 200 presos que foram transferidos do Compagia após o massacre do início deste ano. Ainda era madrugada quando o comboio do Exército Brasileiro chegou à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A avenida 7 de setembro foi invadida por carros, caminhões e até tratores das Forças Armadas. A megaoperação foi monitorada por um helicóptero. No início da manhã, 750 homens do Exército e das Polícias Civil e Militar começaram a entrar no presídio para a varredura. Era pouco mais de seis horas da manhã quando o Exército e as Polícias Civil e Militar começaram a entrar na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Porém, todas as ruas que dão acesso à cadeia foram interditadas em um perímetro de aproximadamente 500 metros. É exatamente isso que deve ser feito, isolar a área, não permitir ninguém por perto, não fazer da penitenciária uma festa. Apesar de toda a segurança, teve familiar de preso que ainda tentou chegar perto da cadeia. Eu fico nervosa, ao mesmo tempo eu fico tranquila porque eles fazem isso, fazem a revista, tiram os materiais ilícitos que tem aí, porque não são todos, tem os bons, assim como tem bons, tem ruins. A varredura na cadeia pública foi a segunda no período de uma semana. Os militares do Exército fizeram uma revista minuciosa dentro das celas. Enquanto os policiais civis e militares contavam os presos. A varredura do Exército na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa durou pouco mais de três horas. E até na saída dos militares, um esquema especial de segurança foi montado, inclusive com o sobrevoo de um helicóptero. A unidade tinha sido desativada em outubro do ano passado por não ter mais estrutura para acomodar presos. No início de janeiro, depois do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que deixou 56 presos mortos e mostrou a fragilidade do sistema penitenciário brasileiro, a Secretaria de Administração Penitenciária transferiu para a unidade 284 presos que estavam ameaçados de morte nos presídios rebelados. Quando você tira todos os presos da cela, você consegue visualizar se ele está fazendo uma escavação, se ele está construindo, está confeccionando uma tereza, se ele cortou uma barra de ferro, que isso é indício de uma rebelião. Então, eu acredito que a importância maior é essa, se antecipar a uma ação de fuga na cadeia. Nesta quarta-feira, faz o mês da rebelião mais sangrenta registrada no Amazonas. Dos 295 presos que fugiram no dia do massacre, 91 foram recapturados. E a partir de agora, a promessa do sistema de segurança é que as varreduras das Forças Armadas nos presídios de Manaus devam ser mais frequentes. E agora, à tarde, foi divulgado o balanço da Operação Varredura, realizada na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Celulares e drogas continuam sendo encontrados. A operação terminou no início da tarde desta terça-feira. Foram 750 homens do Exército, policiais civis e militares e corpo de bombeiros. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, durante a revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, foram encontrados 23 celulares, 3 jogos eletrônicos, 42 armas brancas como facas e estoques, além de 18 trouxinhas de drogas. Durante a coletiva, não houve explicação de como os objetos proibidos entraram na unidade, mas isso deve ser investigado. As armas que foram encontradas lá dentro, elas podem ser construídas com uma própria ferragem da cadeia, que é uma cadeia que está desativada. Agora, a questão dos celulares, nós já determinamos ao nosso jurídico que abra um procedimento apuratório e interno para apurarmos a conduta, se foi de algum servidor, ou de que forma esses objetos adentraram a cadeia pública. A participação do exército na operação foi um pedido do governo do estado. Os detectores de metais e cães farejadores ajudaram a otimizar a revista. A revista foi feita na área interna, onde os presos se encontram hoje localizados e também em áreas externas. Não houve uma concentração maior que faça a justiça a essa menção. No local onde eles estão confinados hoje, foram encontrados alguns itens mais ligados a instrumentos, pérfuro cortantes, alguma coisa nesse sentido. Drogas em algumas áreas um pouco mais externas. Não houve uma área que justifique que eu diga que foi a área principal de apreensão. Para os órgãos de segurança do estado, apesar do aparato utilizado hoje, a crise no sistema prisional do Amazonas ainda não está estabilizada. As ações de revista devem continuar para que fugas e rebeliões sejam evitadas. Reorganização do próprio sistema e aí mais a ver com as ações da CEAP, no caso do sistema de segurança pública, adotando algumas medidas de prevenção, monitorando em tempo real, minuto a minuto, a movimentação nos diversos presídios ou unidades prisionais e adotando medidas preventivas para evitar que uma nova crise aconteça. As visitas na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa continuam suspensas até o dia 8 de fevereiro. E nessa segunda-feira também foi feita uma revista na unidade prisional de Coari, no interior do estado. Foram encontrados 20 celulares, 16 carregadores, armas brancas como tesouras, facas e estoques, espetos de churrasco que podem ser utilizados como armas e duas munições calibre .32, além de objetos de escavação, meio quilo de drogas do tipo skunk e uma escada que alcançava a altura do muro. O presídio comporta 122 presos. A seguir, os estragos causados pela chuva de hoje em vários bairros de Manaus é depois do intervalo.